E se os ataques de DOS não fossem mais uma preocupação para a sua empresa? Ataques de DOS deixam sua rede indisponível ao sobrecarregá-la com tráfego malicioso. O aumento recorrente desses ataques faz com que negócios de diferentes segmentos tenham sérios prejuízos. Entre os principais, podemos destacar a perda de receita, reputação e até mesmo o fim das atividades da empresa. Mas como não ser afetado por esses incidentes? Por meio de um sistema robusto de detecção e mitigação. A Hildi Networks realiza esse trabalho através de uma análise completa dos pacotes que chegam até a sua infraestrutura em tempo real. E todo o tráfego malicioso é mitigado. Assim, anomalias são barradas automaticamente com altíssima precisão. Tudo isso graças a uma rede global de mitigação, distribuída em três continentes, com capacidade de rede superior a 10 terabits, além de um centro de suporte expert 24x7. Com a Hildi Networks, você garante a segurança da sua empresa, a satisfação dos seus clientes e a liberdade necessária para acelerar o seu negócio.